Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Integração Coordenação e Regência, Jorge Bartolomeu Arranjos Técnicos, Edvande Jesus e Franklin Conceição Direção Artística Coreógrafo, Márcio Fidelis Regência, Augusto Reis Instrutores das Divisões de Base, Bruno Lima e Tyson Wesley Demais dirigentes Patrimônio, Eleni Bonfim e Secretaria-Geral Priscila Sales Orientador de Vanguarda, Luan Barbosa José Anny Brito e Danilo Menezes Técnicos Auxiliares, Saulo Nascimento e Júlio Cesar Tema, África, o ciclo da vida Agradecimentos a Deus nosso Pai Celestial, aos pais e mestres da nossa agremiação A Prefeitura Municipal de Simonsílio, Secute Municipal e todos que torcem pelo sucesso da Banda Show e Integração da Bahia Somos Ponto de Cultura do Estado da Bahia, com o projeto Arte e Cidadania, formando o cidadão Trilhas variadas, utilizadas para a concepção temática África, o ciclo da vida E com vocês, Banda Nacional, Integração e Encionamento 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 Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, matenses. Eu me chamo Adetokum, filho de pais brasileiros, descendentes de africanos. Viemos aqui hoje falar um pouco do nosso povo, da nossa ancestralidade. De quem somos nós? Povos descendentes de África, o princípio da humanidade na terra. Sempre vemos todos os discursos falando que a África é pobre, é miserável, é cheia de doenças. Nunca falamos da verdadeira força que a África traz. A África que vem e traz toda a sua riqueza, sua força, sua beleza e constrói este país e faz do Brasil esta grande força e esta grande muralha econômica, política e social para todo o mundo. Falaremos hoje de uma África alegre, de uma África que contagia o mundo, de uma África que transformou o mundo, principalmente o nosso país, principalmente a nossa Bahia, que é uma referência, um pedaço da África no planeta. Para vocês, um pouco do que somos, filhos de África! Uuuh... uuuuuuuh... uuu~~ uuuuuuuuuuuh... uuuuuuh... So é so beleza So estão bonita Romais Zucchaga E, só feita, soy Manoel O dia maleta, o dia maleta, pois o chava, e pela estimida, vem a brincar. O dia maleta, o dia maleta, vem a brincar. O dia maleta, o dia maleta, vem a brincar. O dia maleta, o dia maleta, vem a brincar. E tudo no princípio, era sabanas e animais. O dia maleta, o dia maleta, vem a brincar. 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 O dia maleta. O dia maleta. O dia maleta, vem a brincar. 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 O dia maleta. O dia maleta, vem a brincar. O dia maleta, vem a brincar. O dia maleta, vem a brincar. Tirem. Música 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 Os seus difíceis vão estar sempre na vida Vivemos momentos difíceis Momentos que foram de apartais, de latrais E que nós conseguimos ver novamente voltando Não estamos vivendo momentos de mal gordura Estamos vivendo momentos difíceis E que precisa ser questionado Precisa ser pensado 80 tiros 80 tiros contra um carro Que tinha uma família de pretos Porque o preto é sempre endemonizado Porque o preto é sempre a história O preto construiu este país Eu me orgulho de ser preto Ser afro-descendente desta terra Somos todos, sim, filhos de África Somos todos Integração Bahia África Integração Bahia África Somos todos, sim, filhos de 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 África Vamos aplaudir a integração da Maria! A CIDADE NO BRASIL